e sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal vou te contar como está hoje o cantor Paul Young Paul Anthony Young é o cantor inglês que ficou mundialmente conhecido nos anos 80 com a música Every Time You Go Away a música foi tema da novela Gata Comil da Rede Globo ele nasceu em 1956 em Bedfordshire na Inglaterra desde criança ele sempre gostou de música após aprender a tocar piano e guitarra ele começou sua carreira no final dos anos 70 no seu segundo disco ele alcançou sucesso mundial com a música Every Time You Go Away a música é originalmente da dupla Daryl Hall e John Waits no entanto ela fez mais sucesso na voz de Paul Young a canção teve dois videoclipes diferentes o cantor esteve no famoso festival Live Edge de 1985 em Wembley ele ainda lançou várias músicas ao longo de sua carreira porém não obteve o mesmo sucesso de Every Time You Go Away recentemente o cantor ficou viúvo após mais de 30 anos de casado muitas pessoas imaginaram que fosse ele que tivesse morrido o cantor também é confundido com Paul Young ex-vocalista da banda Mike and the Mechanics e com o cantor escocês John Paul Young seu último disco foi lançado em 2002 atualmente o cantor tem 64 anos de idade e continua em atividade tanto cantando como compondo músicas para outros artistas e você o que acha comente aqui no canal não esqueça se inscrever ativar as notificações para não perder nenhum vídeo e até a próxima